Agora o que você comeu, o que você está comendo é uma palavra de Deus Esse culto é celebração do coral É um culto de louvor e adoração a Deus agora em nome de Jesus Eu estou entregando esse microfone A nossa vitória virá através da adoração Por quê? Porque nós estamos aqui reunidos Na Dona Maria Januária número 14 Para glorificar o nome de Jesus Que é sobre todo o nome Como forma de tributo e adoração Levanta as suas mãos lá em cima Levante ela em cima Levante ela em cima agora em nome de Jesus Nós vamos adorar, nós vamos adorar, nós vamos adorar Nós vamos adorar Nós nunca vim para fazer essa oração, nós vamos adorar Deus, eu vim aqui entregar a tua palavra Eu vim aqui falar do teu nome Eu disse que o Senhor fizeram uma defesa a uma mulher Ai, o Senhor tirou ela dos três tribunais Senhor, tem pessoas que vieram aqui Porque tem os seus nomes escritos no livro da vida E eu sei que tem alguém que foi atraído Mexido por essa palavra E que ainda hoje pode aceitar ou reconciliar com o Senhor Agora em nome de Jesus Nós vamos adorar Mas vai adorar uma geração Vai adorar todos aqueles, Deus Que sentem paz através do teu Espírito Por teu nome no livro da vida eu te peço Que no momento da adoração Que haja renovo Que haja cura Que haja libertação O Senhor é poderoso para batizar com teu Espírito nessa noite O teu nome é sobre todo nome Levanta a mão e adorme Levanta a mão e adorme Pode rir, rapaz Levanta a mão e adorme Ele tirou a minha mulher dos sinais Ele está tirando você do teu tribunal de acusação de bom A glória que recebe a vitória de Deus Aleluia A glória que recebe a vitória de Deus A glória que recebe a vitória de Deus La glória que recebe a vitória de Deus Então eu vejo esse Pés rahe A glória que recebe a vitória de Deus E com essa vitória de Deus Para que as pessoas são ali Deus Andeita Que não geabă Porque E wa Amém. 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 Amém.